São Gonçalo é escrito cheio de gente, cheio de estômago, leva o nome de São Gonçalo, tem história de vulcão que não é vulcão, tem história que você chega pela horda do vale de Pumbá, tem história que serve os meus, a gente tem as melhores festas da cidade. Meu nome é Gabriela Bandeira, eu tenho 30 anos, sou natural de São Gonçalo e fui nascida e criada aqui na Praia das Paredes. Eu tenho 72 anos de nascida e criada aqui nessa Ásia. Você sempre ouviu falar do pescador, quando o pescador vai pro mar, ele diz assim, puxa vida, o mar não tá pra peixe, tá pra quê? Pra lixo. Em 1960, por aí, aqui era muito legal, era só mata, caminho em Lago Ayum, pra mim era um lugar abençoado, eu sempre gostei de mata, aí eu andava nessa mata toda e volta por aí. Sou Guido, sou pesquisador e professor de Geografia, também atuo como educador ambiental, sou do Porto Novo, São Gonçalo. Eu me chamo Marco Antônio, da Silveira Coelho, nasci no Porto Velho, aqui na cidade de São Gonçalo. Nós começamos esse reflorestamento aqui em 1985 e até hoje nós temos essa vasta floresta que vocês viram aqui, né? Eu sou a Larissa, atualmente do Centro de Anda e do Centro Biológico da Universidade de São Gonçalo. Eu sou o Daniel Medinares e estou conhecendo um colega em São Gonçalo. Dentre tantas histórias interessadas, a gente tem o prazer de escutá-los e de passá-los pra frente. Somos todos gente de uma cidade e de uma cidade. Mas pra isso a gente tem que ter e constituir uma comunidade mais parecida. Pra que ela possa se entender enquanto quem ela é. Somos caissaras, somos artesanais também. Eu acho que difundir um pouco essa ideia da agroecologia é muito forte. E eu acho que vive muito assim. A partir desse movimento, né? A gente pode trazer esse pertencimento também. Um dos caminhos, uma das ferramentas é uma educação ambiental forte, né? Com apoio da universidade, com apoio da sociedade, com os saberes locais que os seus sérios e os moradores do entorno trazem pra gente lá. Tem gente que nos olha gente em especialidade. E não fica só malhado, vai pensando bem. E pra sensação, é muito mais gostoso que a consagência junto dessas pessoas.